Hospedagem, Porto de Galinhas com uma ótima localização e excelente custo-benefício. Vem comigo! Conheça o Porto Sol Vila. Aqui é conforto e aconchego de inteiro. Primeiro que tu não precisa se aprear com horário de chegada. Temos recepção 24 horas por dia. Uma piscininha pra se refrescar de dia a noite. Redário para o seu momento relax. E essa área verde super arborizada com cantinhos especiais para reunir a galera e bater bons papos. Esse é um pouquinho do nosso espaço térreo. Agora vem comigo conhecer a parte superior. No primeiro andar já tamos de cara com esse espaço, que foi pensado em você, na família, nos amigos, no porvão todo reunido. Agora sim, bora conhecer nossas acomodações. Pensando na necessidade de cada viajante, dispomos de cozinha completa com cupidop, geladeira, micro-ondas e todos os utensílios básicos pra você preparar sua refeição. Uma cama de casal, uma cama de solteiro e outra auxiliar. Acomodando confortavelmente até 4 pessoas, mas cortesia pra uma criança de até 6 anos dormindo em acomodações existentes. Seguindo para o último andar, temos esse espaço maravilhindo. Esse é o nosso roof top, ambiente moderno e aconchegante. Onde é servido o café da manhã todos os dias. O café já é incluso na hospedagem. E vou te dizer, Vici, não é pouquinho bom não, viu? É bom demais. Até coxinha tem. Tudo isso a poucos minutos de caminhada da vila mais badalada de Porto de Galinhas, muito conhecida por suas lojas, parques, restaurantes e atrações. Também ficamos a poucos minutos de caminhada da praia de Porto de Galinhas, que é um verdadeiro espetáculo da natureza. Sem mais delongas, corre lá no site, faz tua reserva, arruma tuas malas e vem!